então galera daqui a pouco aqui na índia primeiro vai o feliz ano novo então o primeiro vou falar para tudo de vocês como tudo muito mais carinho com muito mais amor é pra vocês feliz ano novo para todos os meus amor do brasil amiga amigos tia tio qualquer pessoas que você me chama com vários nomes então estou aqui estão falando com todos coração pra vocês muito energia muito alegria que vocês têm que todo mundo está sempre vai seja feliz que eu vou dar muito abençoado pra vocês seu amigo indiano está certo seu professor indiano seu amor indiano então galera vou falar mais uma vez feliz ano novo pra vocês vai muito mais aceso muito mais energia muito mais dois muito mais felicidade que vai que ainda há dois anos foi muito mais errado porque a gente fica em casa fique com o vídeo fique compreendem a desempregado muita coisa mas essa 2022 a gente não quer nada esses problemas de novo por isso a gente tem que fazer o que tem que fazer é coisas boas feio oração lembra deus chama deus vai ajudar sempre para nós mais qualquer coisa qualquer coisa qualquer situação que a gente tem que já passou 2021 muita coisa errado também muita gente a gente já perdeu na família já morreu também então muita gente foi nascimento também na sua família então deus abençoa essas tuas crianças que vida vai maravilhosa para eles também vou falar poucas coisas sobre minha vida que tá acontecendo com 2022 pra você porque daqui a pouco agora 11 horas da noite daqui a pouco aqui vai até uma hora de meia da noite nem meia noite vai aqui o tempo de uma hora então aqui vai até 2022 11 de janeiro então primeiro vai aqui depois vai aí no seu país então já foi ainda indonésia foi o primeiro porque aí indonésia tem duas horas mais de horário diferente do que da índia na indonésia já foi agora depois foi na índia então a gente já comemora com amigos de indonésia agora vai comemorar com indianos depois daqui acho que é para você vai quando para você vai meia noite aqui vai para nós vai até cinco ou seis horas de manhã mais ou menos cinco ou seis ou sete horas de manhã então porque oito e meia hora de de frente aí para você pra índia entendendo então a gente vai comemorar com vocês também eu já posso ter vindo para você para filiar no novo então tô não fala pouco coisa sobre a minha vida o que está acontecendo essa ano que vai lembrar você está bem então foi muito bom primeira coisa porque minha vida está muito mais corrigida primeira coisa porque várias coisas eu tenho que fazer o professor da rola também então na aula de informática da aula de idiomas então foi pouco complicado para mim eu trabalho o dia também onde também eu trabalho para a índia de noite trabalho para vocês eu gravo vídeo aí no português que você sabe tem canal depois ajuda para vocês também com a idiomas inglês e indique você quer aprender sempre aí tem uma consulta que você está fazendo comigo sempre ajuda com sua consulta ao vendo sua história também que está namorando bastante com estrangeiros tô isso que eu fiz essa anos também foi pós-graduação que já fez também uma uma faculdade também vai acabar esse ano outra coisa que foi muito felicidade que eu ganhei um presente aí do minas gerais que está muito bom muito feliz muito obrigado para a pessoa que me mandou vou falar não porque já grave vídeo sobre isso pode assistir também no meu canal então galera já tô pra mim foi muito bom depois diga no comentário como foi seu como que você me gostou essa ano tudo eu gravei muita música essa não tá bem acho que eu sempre mais música que novo eu gravei português também foi muito mais melhor agora cada ano deus quiser ano que anotou vou falar mais melhor ainda que você não vai conseguir saber que eu sou indiano sou brasileiro porque eu já tô mais brasileiro do que indiano agora mas só o problema é minha cara nem mas tá mais ou menos pessoa me chama pablo de rosa também pessoa me chama pablo como assim não acredito galera mas tudo bem respeito porque eu só parece um pouco ele viu moreno também o cantos música o sérgio nele também então do povo gosta né é só isso aí vai tudo tudo mais certo essa anos também a gente tô querendo que as coisas boas vida boa a gente vai comemorar muita coisa primeira vou falar uma coisa para vocês é vocês têm que fazer só uma coisa tem que mudar sua área se você está desempregado não consigo trabalhar tem que mudar pouco tem que estudar também que vai ajudar não tem problema trabalha muito mais no mundo tem só você tem que usar pouco sua cabeça sua muda pouco a área não vai tudo dar certo entendendo não fica triste que tá agora eu não posso fazer nada nada disso eu nunca pensei assim isso qualquer trabalho que você tem não é importante que esse trabalho é feio ou ruim nada importante nada o que você está querendo fazer posso fazer qualquer coisa escuta todo mundo mais fé do que você está sentindo com seu coração nunca para de aprender porque vida vai a cabo mas você nunca vai cansar de aprender porque muita coisa ainda tem que aprender muita coisa agora a gente só aprendeu 5% 10% ainda tem 90% das coisas a gente não sabe nada então cada dia tem que aprender entender entendendo então galera muito feliz com vocês também ganhei 11 mil inscritos aí no meu canal do youtube também 6 mil foi no instagram instagram também já um anos é 10 ou 10 meses mais ou menos que estudou 2 anos que este aqui estou gravando é cantando também ajudando muito mais pessoas muito mais amizade também que eu ganhei então foi muito mais bom mas essa anos também quero mais coisa mudar para você eu quero tentar fazer um canal para vocês que só vou dar aulas aqui de linguagem ou se quero fazer uma coisa mais único que ninguém ainda fiz que eu vou falar mais agora parece brasileiros que eu quero um canal aqui que não vou falar sobre relacionamento não cultura nada só vou mostrar meu país vosso vou mostrar a minha coisa aqui com sua idioma sotaque do brasil diras do brasil que menina menino criança até homem todo mundo vai assistir pouco vai engraçado divertido essas coisas que estou querendo fazer deus quiser quando tudo certo vai acontecer essas coisas você vai gostar até demais para me conhecer então mais uma coisa que você está sempre perguntando comigo que como quando você vai até vem aí no brasil então galera sobre disso a ainda tonal tem plano mas eu estou muito mais vontade porque já foi cinco anos estou falando aqui com vocês aprendendo português também então estou muito mais vontade todo dia você não sabe que você está sofrendo para seu amor que estou sofrendo aí para ir para eu no seu país é nossa irmã estou sofrendo mesmo não tem problema nada não tem problema de dinheiro mas não se ainda não tô dentro né coração não tô falando que eu tenho que ir ou não não tem ainda tem uma plano não sei mas eu quero mesmo quando eu quero eu não sei mas tem um dia eu vou um dia a roupa pode pode ser essa ano ou segunda ano terça anos não sei mas eu quero mesmo viu você vai ver um dia só isso se eu não consigo então você vai viver você vai me ver aqui sempre eu tô aqui com você 24 horas se eu não tá aqui com você minha vida que vai sempre com você pode assistir pode comentar pode depois do like também compartilha escreve qualquer coisa você pode fazer aqui com minha vídeos estou sempre aqui com você tá certo é mais uma vez abraço com vocês beijo para você de muito mais é muito mais coisa vou fazer mais live aqui essa ano acho que eu vou fazer é dia 1 ou dia 12 porque sábado domingo vou tentar fazer live para vocês aí no instagram no youtube que tiver batendo papo conversa qualquer coisa você pode perguntar pode cantar para mim dançar qualquer coisa foi maravilha então mais uma vez ele é novo para você todo mundo sabendo ser sua vida que cada dia vai mais coisas boas sempre com a saúde sucesso novo trabalha ganha muito dinheiro que pode comprar realidade do seu sonho qualquer coisa tá certo então galera mais uma vez quero dizer que ele é novo para vocês não me esqueça disso é muito mais meu like no vídeo compartilha também inscreve no canal vai ajudar sempre essa anúncio também vai coisa boa tá ligado ainda vou falar mais dívida para vocês vai gostar obrigado mais uma vez